Olá, boa noite, sejam todos Muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 Está na boca do povo, está na palma da mão E as informações não só de Franca, mas também de toda a nossa região A gente vai agora apresentar para você os destaques da edição do programa de hoje Você confere informações com relação à violência doméstica O número de medidas protetivas cresceu em todo o estado de São Paulo 23% É uma informação importante Aliás, Franca, infelizmente, é uma das regiões onde tem um alto índice de violência contra a mulher Nós vamos falar também sobre outros assuntos Na tecnologia, o Instagram promete mudanças na plataforma Essa plataforma que também é muito utilizada Seja para diversão, seja também para negócios Então, é claro, você tem que ficar atento em relação às mudanças no Instagram Vamos falar também sobre o mundo da bola O esporte, o São Paulo, que começou com derrota no Campeonato Brasileiro Se prepara já para um clássico nacional A equipe do Tricolor vai encarar nada mais, nada menos do que o Flamengo É jogo duro E lembra, né, que o ano passado o São Paulo teve uma fase ruim de jogos como visitante Não conseguia vencer os jogos fora Mesmo sob o comando do técnico Dorival E se a pressão já está grande para o lado do Carpini agora Imagina com esses jogos com adversários de alto nível Como o Flamengo nesse meio de semana Vamos falar também sobre a Francana Que se prepara já para a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista 4 O jogo acontece no sábado contra o SCA Brasil Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo É rapidinho, a gente está de volta Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta com o JR23 Trazendo as informações do dia a dia para você Que nos dá o privilégio da sua companhia De todos os dias Sabe que a região de Franca Infelizmente faz parte de um ranking Que cidade nenhuma gostaria de fazer Que é o ranking da violência doméstica Violência contra a mulher E tem uma informação atualizada nesta semana Pelo governo do estado de São Paulo De que o número de medidas protetivas de urgência Solicitadas pela Delegacia de Defesa da Mulher A DDM Online de São Paulo Aumentou 23% no primeiro trimestre deste ano Comparado ao mesmo período do ano passado Foram 6.881 medidas solicitadas no ano passado E esse ano 8.473 nos primeiros três meses de 2024 Essa ferramenta de proteção das mulheres Vítimas de violência e outros crimes Pode ser solicitada presencialmente Em uma delegacia de polícia Ou também de forma virtual Por meio dos canais disponíveis das DDMs online Pelas DDMs online Que funcionam 24 horas As mulheres podem registrar o boletim de ocorrência E pedir a proteção O serviço está disponível pelo site Da Delegacia Eletrônica E pelo aplicativo SP Mulher Segura SP Mulher Segura Lançado no mês passado Sete horas e sete minutos O JR23 continua falando de um outro problema Aliás, o que está acontecendo de golpes Aqui em Franca E pessoas se tornando vítimas É algo assustador Mais um caso aí De pessoa que perde dinheiro Um idoso de 65 anos Foi vítima de estelionato E perdeu R$ 690 Em uma agência bancária Na Vila Santos Dumont Na zona oeste da cidade De acordo com o boletim de ocorrência O idoso teve o cartão bancário furtado Após tentar realizar um saque Em uma agência bancária Ao inserir o cartão no caixa eletrônico O mesmo ficou preso na máquina Um homem se aproximou Oferecendo ajuda Sugerindo que o idoso ligasse para o 0800 Como a vítima estava sem o celular Foi em casa buscá-lo Enquanto o suposto ajudante Orientou a ligar para o número E pedir o cancelamento do cartão Ao retornar à agência O idoso percebeu que o cartão Já não estava mais lá E constatou que o homem Que ofereceu ajuda Era na verdade o golpista Após verificar o extrato bancário Foi constatado um saque De R$ 690 Logo após a vítima sair da agência Confirmando que o homem Que tentou ajudar Na verdade era o criminoso Agora o caso está sendo investigado Tem que tomar todo cuidado Tem que tomar todo cuidado aí As pessoas que utilizam também os cartões Sete horas, oito minutos E agora uma informação diferente É uma plataforma A tecnologia também ajuda Na recolocação de ex-dedentos Na busca por vagas de trabalho Lançada recentemente A plataforma Phoenix Connect É uma ponte entre empregadores E instituições de ensino E egressos do sistema prisional Que muitas vezes precisam apenas De uma oportunidade Para se reinserir na sociedade O Phoenix Connect É um aplicativo Que ele visa Acima de tudo Ajudar egressos De unidades socioeducativas E de unidades prisionais E também seus familiares O intuito principal Desse nosso aplicativo É fazer com que essas pessoas Tenham acesso A qualificação profissional Inteiramente gratuito Dentro dessa plataforma E também possam ter acesso A vagas de emprego Eles possam concorrer Às vagas de emprego Que estão disponíveis no Estado Antony é um dos integrantes Do grupo que criou o aplicativo Hoje como desenvolvedor De sistemas Fazer uma plataforma Como essa É parte do seu cotidiano Mas nem sempre foi assim Ele é egresso do sistema prisional E conseguiu se formar Graças à ajuda Que recebeu do Instituto Phoenix É aquela coisa né A gente acredita Que bandido bom É bandido reinserido Na sociedade É ressocializado É muito difícil A reinserção A reinserção no sistema Ela é muito complicada Até porque Muitas pessoas Não querem dar oportunidade Muitas pessoas Não procuram saber Nem qual foi o delito Que a pessoa cometeu Homem trans Expresidiário Periférico Então Se a gente não corre atrás Se a gente não tem um apoio Se a gente não tem Uma instituição Ou alguém Um pé do governo Ou que seja de uma ONG De algo É muito difícil ser reinserido A plataforma já está disponível Para ser baixada Basta pesquisar Phoenix Connect Em qualquer uma das lojas De aplicativos Após instalar esse aplicativo Eles fazem um cadastro E realizando esse cadastro A gente com a nossa equipe Tentou no papel De fazer a triagem desses dados Para ver se realmente Essas pessoas são Egressas De unidades socioeducativas Ou de unidades prisionais Ou familiares Dessas pessoas E no próximo bloco Tem mais informações Aqui no JR23 É só você ficar ligado Rapidinho A gente já está de volta Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca E está a nossa Franca E é mais segura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. Três Fiat Toro e duas RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Estamos de volta com o JR23. Franca já tem oito casos de morte de dengue, quase 2 mil casos confirmados. Preocupação que continua e, é claro, as medidas sendo tomadas. E também, entre elas, a notificação de donos de terrenos sujos. Mais uma lista foi publicada recentemente pela Vigilância Sanitária. De 182 terrenos em Franca, os donos precisam providenciar a limpeza. A lista foi publicada no Diário Oficial. Abrange pessoas físicas e jurídicas, como imobiliárias e construtoras. Os terrenos estão localizados no Ângela Rosa, Bandeirantes, Barão, Cambuí, no Centro, Champanhar, Cidade Nova, Elimar, Esmeraldas, no Espraiado, Estação, Exposição, Vila Formosa, Francano, Imperador, Ipanema, Jacinto Nery, Quinta do Oeste, Milena, Moema, Mundo Novo, Natal, Nosso Lar, Palermo City, Parque dos Lima, Palma, Paulistano, Petralha, Piratininga, Polo Clube e muitos outros bairros aqui. São centenas de bairros onde realmente a Vigilância constatou. E agora os donos têm 15 dias, após a publicação da lista, para efetuarem a limpeza. Estão passíveis à multa e ainda precisarão, aqueles que não fizerem, também pagar uma taxa para a Secretaria, R$ 980,60. É algo realmente preocupante. E na área da saúde, o alerta agora é o cuidado com a alimentação. O consumo de produtos ultraprocessados aumenta o risco à saúde. A Simone gosta de cozinhar tudo na hora. No dia a dia, a alimentação dela sempre tem frutas e verduras. É muito difícil comprar um alimento processado. Eu gosto mesmo do alimento natural, verdura, fruta, fazer as coisas mesmo, nada de congelado não. Mas nem todo mundo consegue se alimentar dessa maneira no dia a dia, principalmente em relação ao consumo dos chamados ultraprocessados, produtos industrializados com excesso de aditivos, açúcar e sal. Segundo estimativas da USP, a Universidade de São Paulo, o consumo desses alimentos pode estar associado à morte de 57 mil pessoas por ano no Brasil. Essa pesquisadora foi atrás dos motivos que levam os consumidores a optarem pelos ultraprocessados. Ela descobriu que o problema é ainda mais grave nas periferias dos grandes centros urbanos. A dificuldade da presença de estabelecimentos que vendem alimentos saudáveis nas favelas, então eles não têm estabelecimentos que vendem alimentos saudáveis com preço acessível. Uma falta de acesso à informação, uma falta de segurança, de transporte adequado. A gente fala que é um local que está tendo inequidade de acesso aos alimentos saudáveis. O consumo de alimentos ultraprocessados tem provocado aumento de casos de doenças como diabetes e obesidade. Além da falta de informação sobre alimentação e do preço mais baixo desses produtos, muitos acabam optando pelos mais industrializados por causa da correria do dia a dia. Seja levando feiras, seja abrindo estabelecimentos de vendas de alimentos em horários alternativos. Porque, pensa bem, uma mãe de família, além de ter seus filhos para criar, ela também trabalha fora. Só que o trabalho fora dela é de 8 a 6. Você não consegue encontrar comércio aberto antes de 7 e depois às 8. É muito difícil, né? Principalmente hortifruti, feiras. E agora a tecnologia. O Instagram, que é uma das ferramentas mais utilizadas, deve passar por mudanças. A Meta anunciou nesta quinta-feira novas ferramentas baseadas em inteligência artificial para proteger menores de idade de sexo-extorção e abuso de fotos íntimas no Instagram. A empresa disse que novos recursos estão sendo testados para ajudar a proteger os jovens e tornar mais difícil para potenciais golpistas e criminosos encontrarem e interagirem com adolescentes. A gigante americana pretende introduzir um recurso que vai detectar automaticamente imagens de nudez recebidas por meio das mensagens do aplicativo e as desfocará. O recurso vai ser habilitado por padrão para menores de 18 anos. O chefe de proteção infantil da MetaFrance explicou que com esta ferramenta o destinatário não será exposto de forma indesejada a conteúdo íntimo e tenha a opção de ver ou não a imagem recebida. Também serão enviadas mensagens para conscientizar os usuários sobre chantagem com fotos de cunho sexual, conhecida como sex-torsão, lembrando-os de serem cautelosos ao enviar fotos sensíveis. Essas novas medidas serão testadas a partir de maio em alguns países da América Central e da América Latina, antes de serem implementadas globalmente nos próximos meses. Intervalo no JR23 e a gente volta daqui a pouquinho para falar do Mundo da Bola. Tem muita informação, hein? Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Do estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa franca É a nossa franca É a nossa franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicrede Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicrede tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento no site www.portaldefranca.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta aqui no JRE23 Para você que nos acompanha Vamos falar de esporte Pode colocar na tela aqui Encher o telão do JRE23 A gente vai falar sobre basquetebol Definidas as oitavas de final O playoff, o adversário da equipe francana É o Mogi das Cruzes E a equipe francana já está treinando Visando aí essa Que é a fase mata-mata Do NBB 16 Quem participa com a gente É o técnico Elinho Fala sobre o foco da equipe E do desafio contra o Mogi Cara, foi mais um treino Bem focado em detalhes Que nós visualizamos Após o término da fase de classificação O que a gente precisava melhorar Onde a gente precisava crescer Evoluir Então foi um treino muito focado nisso Aliando a parte tática também Mas muito em função da nossa defesa Que fez lá no Cerrado Já um grande jogo E nós precisamos crescer a cada dia Essa defesa Para que a gente possa buscar As vitórias E obviamente passar de fase nos playoffs É uma equipe que cresceu Nessa fase de classificação É uma equipe que tem jogadores Que detêm um volume de jogo importante Então é fundamental que a gente tenha Uma defesa bem postada Minimizar o volume de jogo De alguns jogadores que são importantes Para que a gente possa Com a bola na mão Procurar de tal ritmo da partida E o Brasil também tem sido destaque Pelo mundo Na melhor liga do mundo de basquete Que é a NBA Mãozinha Tem aproveitado bem as oportunidades Veja na reportagem especial Nas últimas três semanas O Mãozinha viveu o sonho De todo garoto que joga basquete Entrar em quadra Para atuar na NBA E o brasileiro de 23 anos Fez isso começando de baixo Pela base da pirâmide No dia 20 de março Ele assinou um contrato de 10 dias Com o Memphis Grizzlies Esse é o menor contrato Que um atleta pode assinar Para jogar na liga Depois ele assinou um segundo contrato De 10 dias com a franquia Que expirou essa semana Ele chamou a atenção Dos cachorros grandes da NBA Atuando na D-League A liga voltada a desenvolver E preparar jogadores Para abastecer justamente Os 30 times da liga mãe O desempenho dele pelo Capitanes Da Cidade do México Já vinha causando burburinho Mas ele tentou se manter Alheio a isso Eu ouvia um pouco os técnicos Porque vários times iam Atrás dos técnicos E perguntava para o meu técnico Num Capitanes Ah, como é que ele é Extra quadro Se ele trabalha Se ele trabalha duro E tal Essas coisas assim E aí eu ouvia por parte dos técnicos Só que eu não ouvia Que time que era Quando que falou Quantos perguntaram Então tipo Eu só ouvia meio Falando Ah não Algum time perguntou Sobre você e tal Então Talvez aconteça alguma coisa Só que Eu também não fico criando Essa expectativa também não Sabe Isso aí é bem particular Eu sempre penso bastante Não No presente Eu estou aqui representando o Capitanes Vou fazer o melhor Para entregar para o Capitanes E é isso No Capitanes As enterradas do Mãozinha Era um show à parte Mas ter tranquilidade Para se desenvolver Sem a pressão por resultados Foi o grande legado Que a oportunidade Trouxe para ele Eu diria que meu senso de jogo Eu melhorei Leitura Meu aproveitamento de três Minha confiança Algumas partes do meu jogo Assim foram Trabalhadas E só melhorei Acredito Para o Capitanes E da estrutura Que eles me forneceram No Grizzlies Mãozinha conquistou Um espaço aos poucos Sem chances de avançar Na temporada A equipe permitiu a ele Se testar E provar Que merece um contrato definitivo Foram sete jogos Com médias de quase sete pontos E pouco mais de cinco rebotes Além de um aproveitamento De 38,5% Nos arremessos de três O Mãozinha teve até chance De ser titular Olha ele marcando Ninguém menos Que o atual MVP da liga Joel Embiid A adaptação foi facilitada Pelo fato de terem pedido Para ele fazer O que está acostumado Desde que eu cheguei na de liga O meu papel sempre foi Um cara bem atlético Um cara que consegue Trocar com todo mundo Marcar todo mundo Um cara muito bom na defesa Um cara que acrescenta Essa confiança Na defesa E também com os rebotes Com atletismo E consegue atacar Bem versátil Sabe? E quando eles me trouxeram aqui Foi justamente isso Eu não preciso fazer nada demais Sabe? Continuo fazendo O que eu fiz Desde agora O que eu sou bom E eles vão me dando informação Para me adaptar Ao estilo do jogo A melhor atuação dele Foi na vitória Sobre o Detroit Pistons Em que ele teve 17 pontos E 9 rebotes Depois do jogo O técnico do Grizzlies Taylor Jenkins Rasgou elogios Ao brasileiro Destacando a versatilidade dele Ele arremessa Infiltra Passa Defende Consegue fazer jogadas plásticas No aro dos dois lados da quadra Jogadas de raça também Adoro a personalidade dele Mãozinha quer tirar O máximo dessa chance Ele pensa grande Como muitos desses caras Nessa situação Tem que fazer mesmo Mas ele está fazendo Do jeito certo É por isso que gostamos dele Porque está fazendo No estilo Grizzlies E felizmente Tem sido produtivo As palavras são um incentivo Mas o futuro ainda é incerto Nessa terça Ele postou nas redes sociais Um texto de agradecimento Ao time pela oportunidade Em inglês O Mãozinha encara isso De forma aberta Com uma carreira inteira Pela frente Ele quer mais É que a experiência Seja a melhor possível Também acredito bastante nisso De que eu quero ser O melhor que eu posso ser Se o melhor que eu posso ser Vai ser 20 dias aqui na NBA Cara Eu quero continuar sendo E vou ficar correndo atrás disso Ficar 20 dias na NBA Quanto tempo eu quiser E depois vou pra Euroliga Vai ficar Vou ficar 40 anos na Euroliga Vou trabalhar pra ser O melhor que eu posso ser E é onde eu quero chegar Então lógico Eu só ia ficar na NBA 40 anos 90 anos Aposentar aqui Mas eu também acredito muito Nisso de Esforçar pra eu conseguir O melhor que eu posso Sabe Legal Pra quem é apaixonado Pelo basquete Informação muito bacana Reportagem especial No JR23 Vamos falar de outro assunto Pode que encheu o telão Mais uma vez também As informações Agora do Campeonato Paulista A4 A Francana Já está se preparando Totalmente focada Para os jogos Da fase semifinal A semifinal Começa no sábado Com Rio Branco E 15 de Jaú 3 da tarde Depois a Francana Entra em campo No primeiro jogo Jogando contra o SCA Brasil 7h30 da noite Você vai acompanhar Todos os detalhes Dessa transmissão Aqui na TV Franca Com o Marcos Rogério Depois tem o jogo Da volta No dia 28 de abril E aí é o dia Da decisão O jogo que vale Realmente o acesso Pra equipe da Francana 10h30 da manhã No lanchão Lanchão aí Com certeza Totalmente tomado Espero casa cheia Para o jogo decisivo Da Francana Contra o SCA No dia 28 No dia 28 Que é domingo 10h30 da manhã Assim como fez bonito No último final de semana O 15 de Jaú Enfrenta o Rio Branco Também no domingo Dia 28 10h da manhã E o São Paulo O São Paulo Se prepara para o jogo Contra o Flamengo No Campeonato Brasileiro Depois da derrota Na estreia A equipe do São Paulo Tem focado Seus treinamentos Visando o desafio Contra a equipe Do Flamengo Já no meio Desta semana O jogo na quinta-feira Para a equipe Do São Paulo O Luciano Fala Está disputando O Campeonato Brasileiro Pela quinta-feira E aí está preocupado Com a situação Porque realmente Começou perdendo E sabe que precisa Vencer Jogos do Rio Brasileiro Jogos do meio Da semana Acontecendo Para você que nos acompanha Aqui no finalzinho Do JR23 Começando então Os jogos Nesta quarta-feira Com o Bahia E é Não, já hoje Nós temos hoje O jogo do Bahia Contra o Fluminense Amanhã Na quarta-feira Cuiabá e Vitória A equipe do Bragantino Contra o Vasco Grêmio e a equipe Do Atlético Atlético Mineiro E Criciúma Criciúma que é uma das novidades Palmeiras enfrenta A equipe do Internacional Juventude e Corinthians E o Fortaleza Pegando a equipe do Cruzeiro São Paulo e também Flamengo Também na quarta-feira Amanhã Flamengo e São Paulo Falei que era quinta-feira Não, mas é na quarta-feira Na quinta É o jogo do Botafogo Contra o Atlético De Goiás São jogos aí Que nós temos Na segunda rodada Do Campeonato Brasileiro O Brasileirão Final de JR23 Agradecendo imensamente A sua audiência O seu carinho E a paciência De todas as noites De estar aqui junto com a gente Na tela da TV Que mostra você Amanhã A gente está de volta Com mais informações Sete horas, hein? Até lá Basta olhar pro lado Ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro Estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma Em serviço da informação Notícias Entretenimento E variedade O que você precisa saber Para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro Com seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor Merece uma comemoração A altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável Está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar Sorteando prêmios Incríveis pra você Três Fiat Toro E duas RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred Tem valor E pode dar prêmios Consulte o regulamento No site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe E participe